E agora eu conto que o Instituto de Identificação está disponibilizando o RG Digital para quem teve o documento emitido a partir de 2019. Eu vou conversar ao vivo com o Raul Almeida, que é gerente do Instituto de Identificação, para explicar para a gente como é que vai funcionar. Raul, bom dia. É o fim do documento em papel? Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Exatamente. O Instituto de Identificação da Polícia Civil está lançando o RG em modo eletrônico. Não é o fim do documento em papel, porque ele é um dos requisitos. A pessoa ter o documento em papel é um dos requisitos para ter esse documento eletrônico. Mas ele traz facilidade, traz comodidade ao cidadão, sim. E para aquelas pessoas que tiveram o RG emitido antes de 2019, elas também vão conseguir essa versão digital? Em 2019, nós tivemos o lançamento de um decreto federal que mudou o modelo da carteira de identidade. Então, esse RG digital, ele atende ao novo modelo de carteira de identidade. Quem tem a carteira de identidade antes de 2019, precisa solicitar um novo documento. Ele vale da mesma forma que o documento em papel, então? Sim, ele tem validade jurídica, através do decreto 9704 do governo do estado de Goiás. Esse documento, ele tem validade jurídica, da mesma forma que o documento em papel. Ô Raul, e a emissão do RG hoje, ela é feita somente nos VaptVult? Tem algum outro local também que a pessoa possa procurar? Atualmente, a emissão da carteira de identidade é feita somente nas unidades VaptVult. E pouca gente sabe, mas o Instituto de Identificação é o órgão da Polícia Civil. E além do documento de RG, quais são os outros serviços prestados para a comunidade? Diretamente para a comunidade, nós prestamos o serviço de carteira de identidade, a emissão de certidão de RG, que é um documento emitido para pessoas já falecidas, para familiares, e o atestado de bons antecedentes. Tá ok, Raul. Muito obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral Manhã. Fica aí, então, a orientação para o nosso telespectador. Você que teve o seu RG emitido até 2009, pode então solicitar? Qualquer pessoa pode solicitar, independente do ano. Na verdade, qualquer pessoa pode solicitar a carteira física, né? A carteira de identidade física. E a carteira, o RG digital, a partir de 2019. Tá certo, então. Valeu, Raul. Aí é só baixar ali pela internet. Exatamente. Através das lojas, né? Do Android e iOS, o aplicativo é denominado RG Digital Geo. Maravilha. Obrigado. Forte abraço para você. Valeu pela participação com a gente aqui no Balanço Geral Manhã. Você vai falar... Obrigado.